Amanhã, 2 de julho, é comemorado o dia do bombeiro. Todos os dias, eles arriscam suas vidas para salvar o do próximo, em uma carga horária de 24 horas de trabalho. O estado é de alerta constante. Para demonstrar como é a rotina dentro do corpo de bombeiros, a nossa equipe acompanhou quatro dias no batalhão aqui de Novo Hamburgo. O trabalho físico, de salvamento e os projetos sociais desenvolvidos por estes homens e mulheres acostumados com o perigo. Estes profissionais estão sempre prontos para atuar onde for necessário. Dados de uma pesquisa feita em 2010 pelo grupo alemão GFK, mediram a credibilidade de 20 categorias diferentes de profissionais e instituições. No Brasil, cerca de mil pessoas foram entrevistadas. O estudo aponta que, na opinião do povo, é digno de confiança. Os bombeiros foram unanimidade e estão em primeiro lugar com 98% de aprovação. Muito mais do que apagar fogo, estes profissionais são treinados para salvar pessoas em situações de vida ou morte, como acidentes de trânsito e afogamento. Uma profissão de risco, onde eles são considerados heróis em seu dia a dia. Isso já está estigmatizado no nosso efetivo. Nós sabemos, nós somos conscientes, que quando somos chamados, nós temos que resolver e temos que ajudar essas pessoas. O bombeiro está sempre preocupado 24 horas, menos quando a gente está de folga. Seguidamente, nós viemos de folga em ocorrência, o pessoal nos aciona e a gente vem de folga, dá apoio. Em Novo Hamburgo, a corporação conta com um efetivo de 35 soldados do fogo, que atuam em ocorrências de três cidades da região. A cada seis meses, os profissionais passam por testes de condicionamento físico. Este ano, as provas aconteceram na sociedade ginástica. Participaram todos os bombeiros de Novo Hamburgo, Campo Bom e dois irmãos. É feito um acompanhamento do servidor durante o ano. Esses dados são catalogados, aplicados em uma tabela e a gente verifica o condicionamento físico do nosso servidor. Nos testes, a resistência física é testada ao extremo. Acostumados com o perigo e a superar seus próprios limites, eles são seres humanos como todos nós. E lidar com os dois extremos, a vida e a morte, não é nada fácil. Nós temos também o problema que quando a gente não consegue salvar, que daí causa um pouquinho de depressão, o nosso efetivo volta cabisbaixo para dentro do quartel e é complicado. Ainda bem que a maioria das ocorrências a gente consegue efetuar os salvamentos. Deise é a única mulher bombeiro de Novo Hamburgo. E nem por isso deixa de impor respeito no batalhão. A sargento é um exemplo de que o sexo frágil não é tão frágil assim. Quando eu estou aqui eu me esqueço de casa. Quando eu estou aqui eu me dedico o máximo possível. Eu sempre estou preocupada com o que possa acontecer, com a minha guarnição e com o serviço em geral. Então bombeiro é isso, é dedicação, é amor, sem esperar muita coisa em troca. Dedicação é essa palavra mais apropriada para definir a profissão de bombeiro. Eles são treinados para salvar vidas e por muitas pessoas consideradas como anjos da guarda ou anjos do fogo. Mas aqui em Novo Hamburgo eles desempenham outra função também, esta social. É o projeto Bombeiros Mirins. O objetivo dele é socializar as crianças, trazer para elas ideias de prevenção de incêndio e noções de primeiros socorros e uma parte de cidadania. O projeto já formou mais de 600 bombeiros mirins. Durante o curso, os pequenos são treinados e tratados como militares e se tornam multiplicadores dos princípios da corporação. Então todo o conhecimento que eles adquirem, todo o conhecimento que eles vão acumulando durante o projeto, eles levam para dentro de casa, eles são instigados a cobrar os pais determinadas coisas dentro de casa, eles são instigados a cobrar em escolas. Alguns pais até nos trazem algumas situações que estão em restaurantes e eles vão lá, verificam validade de extintor e saída de emergência. Profissionais ou mirins, o sentimento de ser um bombeiro é igual, independente da idade. Força e dedicação guiam esses anjos do fogo, que estão sempre em alerta para nos proteger. Eu acho muito interessante, porque bombeiro tem a possibilidade de salvar muitas vidas e fica de dia e de noite só no quartel. Eu acho muito legal e eu também queria ser uma delas. O bombeiro é coração, conhecimento e principalmente aquela pessoa que está pronta para servir a comunidade e para ajudar o próximo. Assim como salvar vidas, que eu estou salvando alguém e fazendo bem para eles.